a nossa isso foi um problema viu os caras subindo ali com a geladeira gente a geladeira caiu olha a cara gente desse outro cara tipo nossa senão a gente vai ter que pagar mano já era nossa gente eu já fiz isso na escola uma vez é muito legal olha lá você tem que tratar na cabecinha dele depois nas plantinhas no cabelo dele depois você só corta o cabelinho deixa ali só de enfeite né feio esses aí né voodoo olha que legal a gente pregando peça nas pessoas olha que vai acontecer vai passar uma pessoa com manequim olá e a pessoa de trás tá olhando né a pessoa com manequim caiu a cabeça do manequim vai passar os cara na frente né para poder disfarçar e trocar a cabeça do manequim pela cabeça original da pessoa pessoa aparece clica a cabeça aí os cara vai passar aí o senhorzinho vai ajudar né pegar a cabeça para devolver a cabeça a gente se assusta nossa você já tá morrendo até eu não isso foi mais legal que esse cara fez olha para colocar nos rosquinhos ali será que tá caindo no chão não não